Seguinte rapaziada, comente um ou dois né, para você tá decidindo aí a futura banner do canal. E lembrando que o canal dos criadores vai tá aí na descrição, corre no canal desses caras porque os caras fazem um trabalho incrível. E também fazem banners de graça, então é mais um motivo pra você tá conferindo o trabalho dos caras. Mas dito isso, vamos pro vídeo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de Youtube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Seguinte rapaziada, ao assistir o último episódio de Beyblade Burst Dynamite Battle, me veio a ideia de fazer esse vídeo. Os 5 Bladers mais bizarros de Beyblade Burst, mas claro, na minha opinião. Se curtiu a ideia, já deixe seu like e inscreva-se aqui no canal para não perder os futuros vídeos, beleza? E assim você vai ficar por dentro de tudo o que rola no mundo de Beyblade. Mas dito isso, mano, vamos direto pro vídeo. Fique atento no vídeo, pois a qualquer momento falarei uma palavra para vocês comentarem. Aqueles que comentarem terão a chance de receber um salve no próximo vídeo. Três de vocês receberão esse salve, então fique ligado, mas continuemos o vídeo. O primeiro Blader da minha lista de Bladers bizarros é um cara que vocês devem lembrar. Só uma dica, ele tentou roubar em um torneio, mas especificamente roubar contra Shu Kurenai, tentando o cegar. Esse Blader alegava que conversava com espíritos, e não só isso, ele tinha a ajuda dos espíritos. O Blader é o Jin Aizawa. Quem aí não lembra desse trapaceiro da primeira temporada, hein mano? Que nostalgia, aquele que tentou roubar o Shu na cara dura, alegando ter a ajuda sobrenatural. Um cara que na minha opinião é muito bizarro. E por isso, né, eu coloquei na minha lista. E só pra lembrar, quem não lembra, Shu Kurenai o derrotou com os olhos fechados. Foi um dos momentos bem épicos, né mano? Um dos momentos mais épicos de Beyblade. Que pra quem quer assistir, acontece no episódio 42 da primeira temporada. Mas vejam aí alguns trechos desse bizarro personagem. Não dá pra derrubar algo que arrasteja. Eu tenho 323 espíritos inquietos me apoiando. E nunca se sabe o que eles vão fazer. Eu te avisei sobre os meus espíritos. Eles vieram me proteger, mas agora vão ficar pra te assombrar. O próximo Blader que resolvi colocar na lista, é simplesmente o Hyde. Sim cara, o Hyde é muito maluco e bizarro. E isso na sua forma de ser, sua personalidade e também a sua ressonância. O cara sente na pele os golpes que seu Bey recebe. Isso é muito bizarro, mano. Ele simplesmente sente dor quando seu Bey é golpeado. Ele sente a mesma dor que o seu Bey. Imagina o Bey dele quebrando como aconteceu. A dor deve ser... Nossa, mano, nem imagino a dor que ele sente. Ou que ele sentiu, né, naquela batalha. Hyde é um dos personagens que aparece na terceira temporada de Beyblade Burst. A temporada Turbo. Mas sem enrolação. Vejam aí pequenos trechos desse Blader bizarro. Já faz um tempão que a gente não brinca juntos. Que poder extraordinário. Isso sim é a verdadeira ressonância. O próximo que falarei é simplesmente o Senhor da Destruição. O irmão de Hyde, o Fih. Que no começo até parecia um cara centrado, calmo e normal. Mas isso é até ele batalhar. Porque quando esse maluco batalha contra alguém forte, mano. Ele simplesmente busca destruição. E ele fica como um maluco. Principalmente quando seu oponente é bem forte e digno. Seus olhos ficam pretos. Sua voz muda pra de um monstro. E ele fica na fome por destruição. Sem falar na cena que mostrarei a vocês. Onde o Laban tenta ver o destino de Fih. Mas ele acaba vendo algo que o deixa aterrorizado. Vejam aí essa cena desse personagem. Que aparece somente na terceira temporada de Beyblade. Com certeza isso é bem épico. Que personagem bizarro. E que com certeza nos marcou. Quem aí não sabe quem é o Fih. Simplesmente não é fã de Beyblade. Na moral. Mas vejam aí essa cena. Esse cara tá me deixando muito apreensivo. Que sensação é essa? Olha só. Parece que seus olhos enxergaram algo que nunca deveriam ter vislumbrado. E mano, se você gosta do Valt e quer que ele apareça na próxima temporada de Beyblade Burst. Aperte em se inscrever aqui no canal. Pois reza a lenda que se você se inscrever e deixar o seu like. Na próxima temporada teremos a aparição do Valt e Aoi. Então mano, não deixe de deixar o seu like. Mas é isso. Vamos continuar o vídeo. O próximo cara bizarro que falarei também aparece na terceira temporada de Beyblade Burst. Estou falando do Suor. Mano, ele é simplesmente o Fubuki de Super 11 em Beyblade. Pra quem não entendeu, ele tem uma dupla personalidade. E por conta disso, parece que existe duas pessoas habitando um só corpo. E isso é muito bizarro. Mas chega de falar dele. Mostrarei uma cena desse maluco e bizarro Blader. Mano, como será ter outra pessoa vivendo dentro do seu corpo, mano? Que do nada essa pessoa toma o controle. Deve ser muito bizarro. E por isso que pra mim esse personagem é muito bizarro. E ele tá na minha lista. E mano, a palavra que vocês devem comentar é bizarro. Simples assim. Comente bizarro para ter a chance de ganhar um salve no próximo vídeo. Três de vocês irão ganhar salve, então não perca essa chance. Mas continuemos o V. E o último que falarei não poderia faltar. O personagem Pain, ou Pine. O cara que apareceu há pouco tempo em Dynamite Battle. E mano, esse maluco é muito bizarro. Logo em sua primeira aparição, ele está em um vulcão em erupção. Onde ele joga seu Bey lá dentro. E depois ainda vemos ele andando e rosnando como um zumbi. Fazendo cara bem bizarras como essa que você tá vendo. Mas mano, você pode ver essas coisas assistindo o episódio 40 de Beyblade Burst Dynamite Battle. Não colocarei o trecho pra vocês por conta de direitos autorais. Como é uma temporada bem recente, os riscos de dar direitos autorais são muito grandes. Mas basta assistir aí o episódio 40 que você verá esse bizarro personagem. Mas é isso rapaziada, essa é a minha opinião dos 5 Bladers mais bizarros. Mas me diz aí, concorda com minha lista ou a sua seria diferente? Caso a sua seja diferente da minha, comente aí. Vou gostar de saber quem são os Bladers mais bizarros na sua opinião. E assim quem sabe eu não faça uma parte 2 desse vídeo com a opinião de vocês. Mas é isso, caso queira assistir a minha análise do último episódio de Beyblade Burst Dynamite Battle. Que é o episódio 40. Aperte no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu falo sobre o Pain. E o que eu espero dele nessa temporada. Pra assistir basta apertar no card que está aparecendo agora. Mas dito isso mano, até a próxima. Aperte no card que está aparecendo agora.